Oração de São Lázaro para pedir saúde e cura. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu. Abre o meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica. Dá-me um coração sensível às doenças e à miséria dos meus irmãos e irmãs. Abre os meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí. O que aqui se faz, aqui se paga. É uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajuda-me a crer com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha me arrepender quando já é tarde demais, como aconteceu com o rico da parábola. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Lázaro, rogai por nós que recorremos a vós, pois estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.